oi olá olá gente olha que vitrine linda só poderia ser na ribon o conjunto roxo maravilhoso e está com novidades ribon faz correio segura um pouquinho aqui nele por favor faz correio a partir ao contrário faz correio a partir de 20 peças né 20 peças aqui o contato endereço terceiro andar do votier prêmio tá loja 3036 e ame ele está segurando o cartão não é me ele agora vamos mostrar as novidades primeiro a gente volta para cá para essa vitrine linda com esse conjunto maravilhoso olha só cada roupa linda tem aqui na ribon e cadê as novidades olha o macacão gente quanto macacão 75 75 pmg já coleção já verão né o tecido é tipo uma malha crepe tá gente tecido bem molinho bem gostoso e essa blusinha também é novidade né quanto 40 40 olha que gracinha a saia não é novidade mas é sucesso pega lá pontinha meia e faz assim para a gente ver olha isso olha isso agora solta oi meire tudo bem o vestidinho o vestidinho tá quanto 50 50 reais ele é forrado mesmo a esse preto o fundo fundo claro é forrado e o preto não porque não tem necessidade tá vendendo bem tá essa calça pantalona continua sucesso tá continua sucesso tem pmg várias cores tá vendendo super bem tá 55 tá a blusa 55 também você dá crédito né é da crepe né é da crepe né 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 25 e esse é forradinho vamos ver a lá esse é forrado aí tem mg todos os tecidos quadros são forrado Ele é seda crepe Manguinha, muito bonitinho Tudo muito lindo Isso, tem outras cores Esse macacão também é novidade Ele é pantacur, mas ele é novidade Ele é 65 65 PMG Cru e preto, lançamentos de verão Na Ribon E o colete? É o blazer Esse é da 65 Esse macaquinho fofo Vestido 55 Seda crepe Ai, que lindinho E tem outras cores, Meire? Vendendo super bem também Essa blusinha também é novidade Super chique Várias cores Vendendo super bem Muita maravilhosa 40 também 40 reais Calça jogue Isso Calça jogue É É bolso cargo Isso Essa tá fazendo muito sucesso Ai, as calças jogue Tá muito em alta A gente já fez Poucos dias A segunda remessa Tá acabando Vai chegar de zero Saindo muito Saindo muito E vai ter até qual numeração? TMG TMG Muito legal Isso Vai se vendendo bastante Nossa, vai usar muito Ainda mais agora na transição de estação Que não tá quente, nem frio, né? É, ela tá fazendo muito sucesso O dia começa super frio Depois vai esquentando Aí, essa calça é maravilha E essa daqui é uma graça É com 35 A calça tá de 50 50 calças Sempre tem essa calça aqui, né? É, então agora verão, inverno e sinto É A blusinha é quanto? Novidade 35 Bonitinha E esse conjunto de... Esse conjunto lindo, maravilhoso Ele é... Suede, canelado 75 Tem várias cores MG, GG, várias cores E aí a blusinha, ela vai fazer conjunto com saia, né? Não, a gente não tem dessa vez a saia da cor Acabou a saia? É Ah, tá A roxa não vai ter Não Ah, tá bom A gente não fez mais a saia Então é só a calça E a blusa Vende a bulsa E a blusa fica quanto? A blusa fica 30 A calça é 45 Aham Então é ali outras cores, tá? Tá Casa aqui o... Isso Esse casa aqui tá 50 reais 50 Eu tenho ele PMG, essa cor é preta, tá? Uhum E a camisetinha? A camisetinha é 35, tá? Isso, PMG, vendendo bem, várias cores, tá? A calça continua o mesmo valor 50 Vendendo super bem Calça, couro fake 50? Isso 50 Isso Bom, então esse modelo tradicional Tá 45 reais e várias cores Corte reto, né? Uhum Aí tem várias cores, tá? Não tem peça escura não Certo PMG, né? Isso E o GG também Ah, vai até o GG Isso Aí tá 45 GG é 50, tá? 45 GG que veste 46 50 reais Aí essa aqui é... Essa pantalona, ela tem GG também? Não, tá bom Ah Tem aquela pantalona aqui pela lá que a gente tem Aham Tem ela em várias cores, mas GG não tem mais Tá Quanto tá mesmo? Tem bastante cores, 55 55 PMG É Várias cores Isso Aí essa aqui ainda tem Pó que não tem, tá? Pantalona Ainda tem no GG? Não Só o G por enquanto É o G Vai chegar mais, tá? Olha que pantalona linda Aham Muito linda Preguinha na frente Zíper do lado Linda, maravilhosa É Ela só não tem bolso, né? Porque ela é reta, ela tem preguinha Isso Mas veste bem, vende bem Veste bem, vende bem Agora a gente vai na pantacur Pantacur É outro tradicional que vende inverno e verão, tá? Aham Ela tem cós largo na frente, bolso Aí atrás ela tem o elástico, mas o cinto cobre o elástico, né? Até o GG, tá? Até o GG 45 até o GG, 50 Tem várias cores, tá? Certo O GG 50, que é o tamanho que vai vir ser um 46 E até o G 44 Certo Aí tem esse modelo clochar com fivela Clochar com fivela vai até qual? O G, GG? Não, esse até o G Até o G Barrinha dobrada, tipo italiana 55 Bolsinho do lado Bolso Aham Completa Aí tem várias cores também, tá? Certo A xadrezinha com fivela, cinto A xadrezinha dá 65, ó Essa é PMG, né? É As duas são PMG, a forma dela não é grande, tá? A xadrez só tem nessa cor PMG Aham Essa aqui eu ainda tenho em outras cores, tá? Tá É um tecido bem bacana Essa já não é linho, essa já é um tecido de alfaitaria Vem de linho, tá? Uhum Agora a gente vai pra... Ó, esse modelo aqui, tá? Agora é clochar sem fivela A gente mostrou com fivela, agora sem fivela E essa aqui é mais comprida, tá? Mais comprida Essa eu tenho até o GG Até o GG O GG é quanto? O GG dela é o mesmo preço 55 55? Que legal Então vai até o 46 Zíper nas costas Tá? Vendendo bem também E deixa o mesmo Bonito Bonito A gente mostrou as outras de um corrente A gente tá com a calça Essa é a calça que não tem elástico na barra De couro fake, 50 reais Essa é uma verde ou uma preta? Verde Verde 50 até o GG, GG 55 Ah, que legal, tem até o GG Agora a gente vai pra... Pantalonas listadas Olha o caimento delas Linda, maravilhosa PMG Olha que tecido delicioso Fresquinho 60 reais Vende o ano todo Tem bolso, tem botão Elástico nas costas Essa tem tudo Costa, passador e tudo Passador não tem, só botão Agora vamos para as saias Saias As saias da Ribon são um arraso Olha essas De se repliçada Lembrando que ela é tão longas Lembrando que ela é tão longa que pra mim dá um vestido enorme Pra ver ele vira um vestido, tomara que caia Muito maravilhosa Quanto? Essa tá 50 50 na promoção PMG PMG Essa no tecido igual as calças Isso Essa tá 70, né? Isso PMG PMG acabou A G acabou? É 70 reais, borradinha Tá Borrada bem grande Agora vamos Ó Saia Ixi, sucesso Essa é sucesso Imagina uma saia dessa com uma bota maravilhosa Olha isso Que coisa mais linda, gente Forrada, bolso Toda botoada Até o GG O GG é quanto? Nesse valor Tá, quanto é? 60 60 reais Tá 55 Quanto é essa? 55 55 as duas PMG Ela é brim, né? Essa daí? Com elastano? É Olha lá Que nem essa calça aqui Ah, é brim com elastano, gente É um brim com elastano Aqueles Brim com bastante elastano Mas aqueles brim fino Ó Aí nós temos Ah, couro Calça de couro Saia Saia de couro Quanto? 55 55 Temos essa saia ainda Essa aqui é a Temos o marrom e no verde Suede Caneladinho Isso Temos o marrom e no verde Marrom e no verde PMG Porque a gente já acabou PMG 55 55 Não, 45 45 E a de couro? 55 55 Tá Estas também Saias incríveis 50, tá? 50 reais Várias cores Olha isso, gente Linda, né? Linda, linda, linda Eu amo Não tem como não gostar Das roupas da Ribon São maravilhosas Linda, tá? Aham Tá com 50 Tá, feliz Agora vamos Salopete, né? Salopete Salopete Cintura Só a Meire mesmo Pra fazer isso Girar o manequim Muito maravilhoso PMG Sucesso Absoluto PMG, né? PMG Mais bonito Esse body 60 Também? Tem Quanto? É... 45 E ela tá 55 Salopete 55 Body 45 A saia Maravilhosa 70 Tá? 70 Maravilhosa Aham Muito linda Vestidinhos Suede Suede Quanto esse? Tá 65 65 Olha o macaquinho Novidade Várias cores? Quanto? 60 60 Várias cores Que lindo Aham Muito chique Seda Crepe Nossa Muito chique Opa Caiu PMG, né? Que cores você tem dele? Bolsinho forrado É Bastante Tem cor escura Também? Tem cor escura Pô Vermelho Preto Vermelho Preto Um monte Aham Esse Que é o Cardigan PMG Pluxo E malha caneauada Veludada Veludo, né? Veludo Cotelê E pluxo Esse aqui tem no prata Também E no prata Quanto? 45 35 Os cardigans Longos Chegou mais lindo Olha que coisa mais chique E o tecido? Deixa eu ver É seda crepe Olha essa manga Gente do céu Olha isso Olha isso Ela tem a fenda Peraí Deixa eu pegar direitinho Ó A manga é assim Ela tem uma fenda Tá vendo? Tem um detalhe No decote Deixa eu ver Atrás nele E atrás Tem uma abertura Uma fenda também Tá E zíper no bumbum 95 Esse é o vestidinho Que tem forro Aquele preto Não tem forro E esse tem Que é lançamento Já de verão Essas roupas Já são lançamentos De verão Ah, vestidinho Fofo 55 Deixa eu ver o pano Seda crepe Forrado Com lastex Quanto mesmo? 55 Vestido longo Já também Lançamento verão Quanto? Oi? 55 55 Esse também Acho que a semana que vem Já vai pro manequim, né? O povo tá gostando muito dele Então É, muito lindo Quanto? 55? 55 Os dois vestidos E PMG? Muitos lançamentos Na Rebol Não vejo a hora De estrear Meu camisão Que eu comprei aqui Blusinhas E a azul e a verde É novidades Ah, tá Deixa eu dar um zoom Nela, peraí Quanto tá a azulzinha? A azul tá 38 A verde tá 35 Eu tenho um PMG Em várias cores, tá? 38 A verdinha 35 As duas novidades A do meio É a da Ingrid Guimarães Continua sucesso E tá 35 também? Tá 35 40 Aquela ali é viscolinho E essas são seda crepe, né? Essa aqui é seda crepe Seda crepe Tudo seda crepe Isso Tá Tudo tecido nobre Isso Aí vem, ó As regatas Com 35 As camisetinhas 35 Chegaram Isso Aí tem manga 3, 4 Também tem manga curta Tem uns até o GG Outros até o G, tá? Tá Olha quando é rosinha Igual a branca do manequim Isso Essas outras duas Essas também é novidade, tá? É Quanto? Essa aqui tá 35 Essa aqui tá 40 40 Azul Essa aqui é PMG Tem várias cores, tá? O vermelhinho dela é linda É Esse property É, vendendo super bem Essa blusinha tá 45 Vendendo bem também, tá? Olha essa regatinha Regatinha Sempre tem, né? É Liza Estampada E aquelas Aquelas que eu tenho As de cima Aham A que eu comprei foi esse camisão branco Com dois bolsos na frente Gente, maravilhoso Cumprido Lindo pra usar com cinto preto Uma maravilha É um do que mais vende Porque ele tem um tamanho grande É É Ela é enorme É Você vivia 46 Mas eu acho que vai até um 48 Isso É 50 Essa blusinha 50 Essas 48 Amarelinha 45 Aquela é irmã daquela Aquela tigre? É Não Ah Aquela última A tigresa É Quanto? 40 reais E aquelas E aquelas Aí eu tenho vários Nessa aqui Essas três Que eu apresento É o tamanho grande Então é MG GG Mas o tamanho grande GG Aí 38 Mangacurta É 35 Mangacurta 38 Mangacurta 3 quartos E aquelas duas de lá 40 40 Preta Deixa eu mandar uma comprida Tá É a verdinha também É 38 35 35 a verdinha Estampada de verdinha Gente olha só Olha que bom Olha que bom Olha quanta Mercadoria que chega Que vem Que vai Se remide Se remide Quanto? 35 35 Mas gente Deixa eu ver uma coisa Esse cirrê Gente é de qualidade Né Meire Porque tem uns cirrês Mais barato por aí Mas ele é muito fino O cirrê aqui Da Ribon É qualidade Tá É É É É qualidade Gente Por isso que Ela Nossa Sucesso Isso Tá Aí nós temos Um short Ah E o short verde Gente Quanto shortinho verde? Tá 40 40 couro Esse também Também 40 Os shortinhos são tudo na faixa de 40 Ou não? Tudo na faixa de 40 Tá Muito lindo Deixa eu tirar só um pouquinho aqui Esse aqui é da novela Da Larissa Da Larissa Da novela Da novela das nove Ela não tira esses shortinhos Esse aqui o que que é Meire? É um conjunto Um conjunto Short com blusa Olha Short Olha isso Quanto dá esse conjunto? 80 80 reais Olha isso Quer dizer Moda É Verão Já chegou aqui Com tudo, né? As blusinhas Fofa Mais ou menos 30 35 35 A faixa Essas são mais baratas, né? Isso Muitas, muitas blusas lindas Lindas, lindas Em tecidos maravilhosos Aqui na Ribon Ah, moletom Moletom tá quanto? 50 50 moletom Ó Ah, que graça Esse chegou agora, né, Meire? 50 Lindo PMG? É Essas que chegaram também As blusinhas 35 A suede fininha Aham E essa vinho aí Atrás Essa Ah, é simplesinha Com botãozinho de pérola Aí temos a camisa Camisa maravilhosa Também Tem qual o tamanho? Tem NG Ah, não tem GG, né? Tá bom? Então tá bom Tá bom Vou encerrar o vídeo mostrando os manequins E por hoje é só Tchau, Meire Tchau Beijo Beijo Até a próxima, gente Vou encerrar o vídeo mostrando aqui Os manequins Toda a loja Adoro filmar aqui É tão bom ver coisas bonitas Tecido maravilhoso Né? Uma delícia Gente, Ribbon Terceiro andado do Valtier Premium Deixa eu mostrar aqui, ó Muito perto da escada rolante Tá bom? Beijos Até o próximo Tchau 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 Tchau